Dessa vez eu não vim ver Dona Florinda. Vim ver o senhor. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da boca! Olha, o meu negócio é futebol. Mas eu não vim falar nada disso, seu madruga. Então o quê? É um assunto confidencial. Bom, professor, eu te posso servir? Seu madruga. Estou apaixonado.